Fala minha diretoria Tricolor! Se inscreve, deixa o like e viva o Fredão! Vocês estavam esperando, né? Vocês estão aí desde o dia que aconteceu lá na minha live, lá no Instagram do Fred, falar, deixar escapar, que ia voltar. Vocês estão esperando pra você ver qual é o dia, né? Então, aconteceu, foi nesse domingo, o Fred confirmou, botou a camisa do Fluminense, está de volta ao Fusão depois de o quê? Uns quatro anos? Três, quatro anos? Aí a pergunta inevitável que me faz fazer esse vídeo é que o torcedor do Fluminense, além de estar com um sorriso daqui e aqui, porque uma coisa é o que você acha, outra coisa é o que você sente, ele vai perguntar, mas Rica, é loucura? Vale a pena? Aí eu vou dizer pra você o seguinte, primeiro, eu não sei quanto o Fred ganha, se o Fluminense torcer o Fred por um milhão, é loucura, se o Fluminense torcer o Fred por um valor que ele pode pagar, não, ele está trazendo de volta pro clube o maior ídolo do clube, talvez o maior ídolo da história do clube, pelo menos na minha opinião, mas eu não sou torcedor do Fluminense, então cada um acha aí o teu ídolo, mas fatalmente entre os maiores ele está, esse cara está voltando pro Fluminense pra encerrar a carreira no clube do coração dele, o clube que ganhou o coração dele e que ele fez a vida dele, quantos jogadores podem dizer isso? O Juan fez isso recentemente, o Júlio César recentemente, o Conca não fez, você acha que o Juan ou o Conca tem um final de carreira mais realizado? Qual dos dois hoje, se você sentar e conversar com eles, qual dos dois você fala, pô, eu fiz a coisa certa? É o Juan, então o Fred está fazendo a coisa certa, e o Fluminense está fazendo a coisa certa em trazer o Fred pra que o Fred termine a sua carreira aqui, aí você vai falar assim, mas e a questão técnica, o Fred ele vem porque ele é ídolo e ele vem pra jogar? O Fred vem pra jogar, se você olhar pro centroavante do futebol brasileiro hoje, nós vamos ver que ultimamente nós temos o André Balada transitando em grandes clubes, como por exemplo, ele estava no Grêmio outro dia, o Diego Tardelli lá no Grêmio também não fez nada, o Ricardo Oliveira tem 40 anos, era o titular do Atlético Mineiro, calma aí, nós não estamos falando de um momento onde nós temos 250 centroavantes no nível do careca, e muito menos um monte de jogador jovem, nós temos o Gabigol que está voando, um outro aí que a gente, mas assim, nós não temos uma safra de centroavantes voando, garotos, não é o caso, então, evidentemente pela qualidade técnica do Fred, que é gigantesca, a história do Fred, que é enorme, é claro que o Fred interessa, quantos times do Brasil hoje o Fred não seria titular? com a 9, faz a conta aí, porra, são raros os times que ele não seria titular, então, o Fluminense faz uma grande contratação técnica, porque o Fred ainda é possível de vingar e fazer tudo isso dar certo, a não ser que os problemas de contusão, etc, acabe, mas dentro de campo, em forma, otando ok, o Fred ajuda muito no Fluminense, prejudica Nenê e Ganso? Sim, prejudica, prejudica porque dificilmente o Fred vai ser reserva, e aí Nenê, Ganso e Fred vai ficar difícil, alguém vai sobrar, né, então, sem dúvida nenhuma que tem ali uma relação de mexer, de impactar no time, se Nenê e Ganso já era uma coisa pouco pensável de acontecer junto, Nenê, Fred e Ganso fodeu, a velocidade do jogo hoje, pra permitir isso, o Odair vai ter que fazer uma coisa muito genial, que eu não consigo imaginar o que que seja, mas se ele conseguir, maravilhoso, mas eu duvido, enfim, lugar de ídolo é no clube do coração, lugar de encerrar a carreira é no clube que você fez história, o Fluminense faz bem em trazer o Fred, o Fluminense errou em deixar o Fred ir embora, o Fred faz muito bem em voltar pro clube dele, pra fechar a carreira dele, e, cara, aí vem o meu lado pessoal, meus votos mais sinceros, pra que seja uma puta de um final de história, que é isso que o Fred merece, é isso que o Fluminense merece, o Fred não tem nacionalmente o tamanho que merecia, porque jogou no Fluminense, porque foi rotulado pelo 7x1 injustamente, se o Fred tivesse sido jogador do Corinthians, numa grande fase do Corinthians, se o Fred tivesse sido jogador de um Flamengo, ele teria um alcance, um reconhecimento muito maior por tudo que ele fez na carreira dele, mas o Fluminense, ele tem menos mídia do que esses times, e eu não tô aqui fazendo nenhuma reclamação disso, é ok, é proporcional às torcidas e tal, então o Fred acho que acabou sendo um pouco subvalorizado, e eu espero que nesse final, a torcida do Fluminense possa mostrar pro Brasil inteiro, a grandeza do Fred que o Brasil inteiro não compreende, por que que não compreende? Porque o paulista não vê o Fred, cara, em São Paulo você não tem, pro paulista não é tão claro a grandeza do Zico, pro carioca não é clara a grandeza do Reinaldo, por quê? Porque em momentos onde você vivia aquilo muito menos, e hoje, embora você tenha acesso, você vive menos o que tá em outro estado, o que tá em outro clube, então é natural que não se tenha dimensão, mas eu acho que o Fred merece um final de carreira, como assim, você se tornar um dos maiores, ou candidato, ou até eleito, o maior jogador da história, de um dos 12 grandes, em 2020, irmão, desculpa, mas pouquíssimas pessoas são capazes de fazer isso no futebol mundial, parabéns Fredão, parabéns pro Fluminense, parabéns pro Fluminense, boa sorte. E aí